Pra você chegar bonitona no verão, com tudo em cima, nós apresentamos pra você agora o Espaço da Estética aqui no Bigurrilho. Uma clínica com uma infraestrutura completa, são quatro andares, onde você vai poder executar o seu procedimento, aquele tratamento que você sempre sonhou, com uma equipe técnica multidisciplinar. E hoje a Valéria vai falar pra gente um pouquinho sobre o peeling de cristal, cuja indicação é o rejuvenescimento e também acne, né Valéria? Isso! Me conte! Então, o tratamento da acne é esse hidróxido de alumínio, ele é cicatrizante, tá? Certo! Clareia, né? Faz o clareamento e pra rejuvenescimento a gente associa vitamina C, um ácido glicólico. Maravilha! Agora me conta o seguinte, a paciente que faz o peeling de cristal pode tomar só ou não? Tem que ter uns certos cuidados usando filtro solar. Maravilha! Agora a cliente optura sempre muito especial por aqui, tem promoção especial essa semana? Ah, sim, tem sim. Fechando um pacotinho de quatro sessões, tem um desconto de 280 por 160 reais. Olha que desconto maravilhoso! Pode anotar o endereço daqui, é rua Ângelo Maestrelli, número 20, no Bigurrilho. O telefone é o 3770300 e pra outras informações, acesse espaçodaestetica.com.br. Você linda no verão? O Espaço da Estética, venha! O Espaço da Estética, venha!